Você, amigo, que me ouve agora Preste atenção no que vou lhe dizer O que aconteceu comigo Quem sabe amanhã acontece com você Aquela mulher que eu tanto amar Até mesmo brigava por ciúmes dela O vizinho dizia que ela me traía Fazia muito mais coisas que eu não sabia Pra uma falsa viagem Eu me preparei Adeus, querida Não sei quando voltarei Me despedindo dela De minha casa eu parti Estou somente no plano Pra que eu pudesse descobrir Por ali mesmo contando eu fiquei Logo avistei o tal homem que chegava A mulher de contente que estava Com carinho, afeto e beijo ela o abraçava Amigo, eu não me curti Mas de fato eu me controlei Entreguei tudo à justiça divina Em minha casa nunca mais eu vou ter Amigo, eu não me curti Amigo, sou hoje Um homem muito feliz Com a pessoa que vivo E jamais eu deixarei Amor traz sueiros, e muito para o mundo Para o mundo, eu a entregue